Música 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 Manda-me para o inferno, manda-me para o inferno Se sente perdido, foi você que me meteu nessa A cor é sua, na sua cabeça Manda-me para o inferno Quem são vocês? Vão embora O entranho aqui é você Quem não está embora E onde é fila? Que seu próximo Te vejo Pastor Pera o inferno E o inferno Pera o inferno Seuro Pera Os acontecimentos que conseguiram São confundos É de pouca importância Tudo o que você precisa saber É que ele fica em seu índice Fiz em consumo e bem Não esperava essa passagem Se vinha até aqui Eu vou E tudo permaneceu igual Assim na terra Fogo no céu Valeu pessoal, obrigadão mesmo Todos vocês que vieram